Quando bateu o carro bem naquele lugar que eu estive, naquele cruzamento, naquela avenida movimentada, o que você lembra que aconteceu? Olha, fica um pouco nebuloso, mas eu lembro dele batendo a cabeça na lataria do carro e falando, cadê meu pai? E é por isso que a gente pega tanto, a gente foca tanto nas fitas, porque ele estava revivendo coisas relacionadas ao pai durante o surto, né? Então ele batia a cabeça na lataria do carro, chegou até a amassar, né? E gritando, cadê meu pai, cadê meu pai? E depois disso, que eu me lembre, eu tenho flashes também, né? Às vezes a gente cria memórias falsas, mas eu lembro dele correndo comigo de mão dada, não lembro do meu irmão, o que aconteceu, depois a gente pulou a cerca de algum lugar, também não me lembro do espaço, né? Mas depois ele batia a minha cabeça na árvore e eu falava para pai e ele falava ele merece. Então estava tudo completamente desvinculado com a realidade, né? Então para mim era muito claro o que estava acontecendo, não era meu pai.